A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, reconheceu nesta quinta-feira que sopram ventos muito frios no Brasil, destacando a necessidade da política macroeconômica do país voltar a um terreno estável. A situação econômica do Brasil é muito preocupante, afirmou Lagarde sobre a recessão brasileira, que o fundo previu que será de 3,8% este ano. Sobre a crise política do Brasil, a diretora do FMI afirmou que espera que de todo modo se elimine a incerteza e as autoridades devolvam a política macroeconômica a um terreno estável. Em seu relatório de perspectivas econômicas globais, divulgado na terça-feira, o fundo apontou que as incertezas domésticas continuam restringindo a capacidade do governo para formular e executar políticas em referência à crise política que se vive no país e que está dificultando tomadas de decisões. Para 2017, o fundo previu um crescimento de 0% no Brasil. E aí